Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Sou o professor Renato Oliveira. É um prazer estar aqui com vocês com uma super dica de matemática de análise combinatória para o Banco do Brasil, focada aí na Banca Seis do Rio. Show de bola? Vamos fazer essa dica de uma maneira bem interessante. A análise combinatória é uma parte, um conteúdo do seu edital que com certeza estará na sua prova. Isso eu tenho certeza, correto? Agora, antes da gente começar, meu Instagram está aqui, arroba prof.renatooliveira. Vai lá, siga-me lá no Instagram para a gente trocar ideia. Troca o like, sigo de volta, vamos que vamos, né? Outra coisa, minha página no Facebook é prof.renatooliveira. Dá uma curtida. Por que eu estou te falando isso, gente? Porque se você quiser falar comigo, vai direto lá no Instagram, tá legal? Vai direto no Instagram e na página fala direto comigo. Canal no YouTube é esse que você está. Nosso canal é Matemática para Passar, correto? Então, só você deixar aqui embaixo, no vídeo, né? Só você deixar mole. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, inscrever-se. Clica aí, vai aparecer um sininho, ative as notificações. Se você quiser ver a questão, ela está aqui na descrição desse vídeo. Então, vai aqui embaixo na descrição. Que na descrição também tem o nosso curso do Banco do Brasil e as nossas redes sociais. As redes sociais do Matemática para Passar, que são arroba Matemática para Passar. Mas aí, qualquer coisa, você vai aqui embaixo e vamos que vamos. Vamos lá? Ó, vamos ver qual é dessa questão. Vem comigo. Cinco pessoas... Importantíssimo. Vai fazer uma questão? Seja qualquer assunto, sublinha, ó. Cinco pessoas devem ficar em fila, sendo que duas delas, João e Maria, precisam ficar sempre juntas. Então, João e Maria sempre juntas. Isso é muito importante. De quantas formas diferentes essas pessoas podem se enfileirar? Gente, a questão que quer botar em fila, provavelmente você já está estudando, já sabe que é uma questão de permutação. Só que tem um porém, isso daqui é muito importante, quando ele manda o sempre juntas. O que eu quero dizer? Onde a João vai, a Maria vai atrás. É isso. E assim, qual o bizu? Sempre que falar juntas, as pessoas formam uma só. Tudo bem? Vão formar uma só. Você está junto com o seu amor, casada, amando, vocês são um só. Então, juntos, um só. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho cinco pessoas, sendo que João e Maria vão formar uma só. Então, vai ficar João e Maria. E aí, se eu tenho cinco, duas formaram uma só. Sobraram três. Tudo bem? Agora, muito cuidado. O aluno, às vezes, erra isso de bobeira, essa questão. É uma questão que a gente tem que matar rápido. Elas estão juntas. Show de bola. Só que assim, elas não estão juntas na primeira posição. Elas podem estar em qualquer uma. Então, quantas vão ficar trocando? Quatro. Então, aqui vai ser quatro. Quatro fatorial. Porque eles vão ficar permutando, trocando. Quatro fatorial. Aí, você vai virar para mim e vai dizer assim. Renato. Quatro fatorial. Dá 24, não tem resposta. Que bom que não tem, porque está errado. Por que isso está errado? Porque vai ficar permutando os espaços e também as letras. Ele não definiu qual é a ordem das letras. Só falou que tem que estar juntas. Porque pode ser João e Maria. Maria e João. Bom, então, aqui eu vou meter um, dois fatorial, ok? Vezes dois fatorial. Tudo bem? Porque elas também vão perguntar. Então, eu tenho mistério. Bisuzão. Questão que falou juntas, né? Sempre juntas. É só você ver que juntas formam uma só. João e Maria, cinco pessoas. Duas estão juntas, formaram uma só. Sobraram três. Aí é só fazer permutação dos espaços e de quem está lá dentro. Porque ele falou juntas. Agora, se ele falasse juntas nessa ordem, não teria dois fatorial. Tudo bem? Ou fala juntas nessa ordem ou fala apenas juntas. Em prova, fala juntas apenas. Legal? Quatro fatorial é quatro vezes três vezes dois vezes um. E dois fatorial é dois vezes um, né? Multiplicando todo mundo, vai dar quanto essa resposta? Quarenta e oito. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da vitória. Simbora. Show? Anota isso daí. Juntas formam só esse bisuzão nessa dica. E se não falar que é nessa ordem juntas, vai ter permutação ali. Renato, deixa eu ver se eu entendi. Como foram duas, foi dois fatorial. Se fossem três, três fatorial. Se fossem quatro juntas, quatro fatorial. Show? Beleza? Tamo junto? Maravilha. Então, essa foi a nossa dica de análise combinatória para o Banco do Brasil. Eu espero ter ajudado, que você tenha gostado. Dá um like aí no vídeo, show de bola. Você que gostou, dá um likezinho aí, não esquece disso, para a gente estar sempre trazendo esse conteúdo sensacional com vocês. Marque os amigos que precisam aprender matemática. tragam-os para o Matemática para passar, para a gente arrebentar. Show? Muito obrigado a todos pelo carinho, por esses minutinhos da sua atenção. Eu tenho certeza que foram muitos proveitores. Show de bola? Um beijo. Até uma próxima dica. Valeu, gente. Mua!